Realidade, tal como compreendida pelos seres finitos, é parcial, relativa e vaga. O máximo de realidade da Deidade, plenamente compreensível pelas criaturas evolucionárias finitas, está abrangido no Ser Supremo. Entretanto, há realidades antecedentes e eternas, realidades suprafinitas, que são ancestrais dessa suprema Deidade das criaturas evolucionárias do tempo e do espaço. Na tentativa de retratar a origem e a natureza da realidade universal, somos forçados a empregar a técnica do raciocínio tempo espacial, de modo a atingir o nível da mente finita. Portanto, muitos eventos simultâneos na eternidade devem ser apresentados como operações sequenciais. Tendo em conta o modo como uma criatura tempo espacial perceberia a origem e a diferenciação da realidade, O eterno e infinito Eu Sou realizou a liberação da Deidade dos entraves que aprendiam a infinitude inqualificável, por intermédio do exercício do livre-arbítrio, inerente e eterno. E essa separação da infinitude inqualificável produziu a primeira tensão divindade absoluta. Tal tensão do diferencial de infinitude é resolvida pelo absoluto universal, que funciona unificando e coordenando a infinitude dinâmica da Deidade total e a infinitude estática do absoluto inqualificável. Nessa transação original, o teórico Eu Sou alcançou a realização da personalidade, ao converter-se no pai eterno do filho original, tornando-se simultaneamente a fonte eterna da ilha do paraíso. Em coexistência com a diferenciação entre o filho e o pai e na presença do paraíso, deu-se o surgimento da pessoa do espírito infinito e do universo central de Avona. Com o surgimento das Deidades pessoais coexistentes do filho eterno e do espírito infinito, o pai escapou, enquanto personalidade, da sua difusão, que de outro modo seria inevitável no potencial da Deidade total. Daí em diante, apenas na trindade, ou seja, apenas na associação com as suas duas Deidades iguais, é que o pai preenche todo o potencial da Deidade, enquanto a Deidade crescentemente experiencial está se realizando nos níveis de divindade, em supremacia, ultimidade e absolutez. O conceito do Eu Sou é uma concessão filosófica que fazemos à mente finita do homem, presa que é do tempo e acorrentada que é ao espaço, dada a impossibilidade de a criatura compreender as existências eternas, as realidades e as relações sem começo nem fim. Para a criatura do espaço e do tempo, todas as coisas devem ter um começo, exceto apenas aquele encausado, a causa primeira das causas. Conceituamos, então, esse valor nível filosófico como o Eu Sou, instruindo, ao mesmo tempo, a todas as criaturas que o Filho Eterno e o Espírito Infinito são co-eternos com o Eu Sou. Em outras palavras, que nunca existiu um tempo em que o Eu Sou não tivesse sido o Pai do Filho e, junto com este, Pai do Espírito. O Infinito é usado para detonar a plenitude, a finalidade, consequência da primazia da primeira fonte centro. O teórico Eu Sou é uma extensão à maneira filosófica da criatura, da infinitude da vontade, mas o infinito é um valor nível factual, representando a intenção, na eternidade, da verdadeira infinitude do livre-arbítrio absoluto e sem entraves do Pai Universal. Esse conceito, algumas vezes, é designado do Pai Infinito. Grande parte da confusão que todas as ordens de seres enfrentam, das mais elevadas às inferiores, nos seus esforços para descobrir o Pai Infinito, é inerente às suas próprias limitações de compreensão. A primazia absoluta do Pai Universal não é aparente para os níveis subinfinitos, sendo, portanto, provável que apenas o Filho Eterno e o Espírito Infinito conheçam verdadeiramente o Pai como uma infinitude. Para todas as outras personalidades, tal conceito representa o exercício da fé.